E pra sextar de verdade tem que ser na Emporio, Mr. Beef, a loja de fábrica e a loja que tem tudo que a gente gosta, tudo que é uma delícia e sem perder tempo, eu só vou mostrar uma oferta rápida pra você, vamos dar boa tarde pro gerentão que resolve todos os problemas, que vai enquanto você tá vendo ofertas, falar pra gente do horário especial de funcionamento, vamos falar pro Natal, boa tarde. Boa tarde, Boni, nós estamos com horário totalmente especial pra atender melhor o cliente, pensando, todo mundo tem uma vida corrida, né, trabalhando, então a gente vai estar aqui preparado pra atender eles, na sexta-feira, verso, até as duas da tarde, no sábado fechado, no domingo a gente vai estar aqui até as duas da tarde, então, se esqueceu de comprar alguma coisa ou faltou alguma coisa pra festa em família, domingo a gente vai estar aqui até as duas pra atender com o maior carinho. De segunda, como já é de costume, fechado e na terça-feira a gente segue no horário normal. Certo, e viu, tá cheio de oferta de tudo, tem de tudo, inclusive carne. Nós temos várias carnes e com qualidade, eu quero falar com propriedade, que quem já me conhece sabe que uma das minhas especialidades é carne, então nós temos um Noix, temos uma fraldinha, temos maminha, temos um Denver Steak com preço campeão e qualidade que só o Emporio Mr. Beef tem, ninguém tem essa qualidade aqui na cidade, Boni. Beleza, obrigado, a gente vai mostrar tudo isso pra você, porque agora vamos por esse corredor mostrando ofertas. Ó, tem caixa com 30 ovos por R$ 13,99, obrigado, viu? Ó, salsicha vinagrete R$ 13,99, mortadela com preços imbatíveis, eu sei que usa peça, olha só, R$ 19,99, só R$ 19,99. Hortifruti também tem limão, tem tomate, tem cebola roxa, tem cebola branca, tem alho, olha quanto tempero, quantos temperos e especiarias a gente tá vendo aqui. Vou mostrar pra você, porque eu sempre gosto de insistir no molho Heinz, olha que maravilha, um quilo de molho Heinz por R$ 6,99. Precisa de milho, orvilha, tem de todos os tamanhos, palmito, azeitona, tudo isso com caroço, sem caroço e oferta. Tem ketchup e predileta sachê por R$ 11,99 e você vai passeando e encontra oferta. Tem maionese de bisnaga R$ 5,99 apenas, mas também se encontra por R$ 4,99. Oferta, predileta maionese, em sachê só R$ 12,99. Viu, isso aqui tá tão difícil de achar e esse aqui é uma delícia, hein? Fala sério, você encontra na Emporio Mr. Beef, molho 3 em 1. Tá vendo? Todos os molhos pra você que é produtor, que é empreendedor, oferta, molho barbecue R$ 11,99 em sachê. Você que é dono de padaria, você que é dono de pizzaria, olha só, você encontra farinhas pra sua massa, porque tem massa, farinha pra massa de pastel, pra massa de pizza, pra uso geral. Farinha de trigo 5 quilos, oferta R$ 19,89. Tá barato, você precisa vir pra Emporio Mr. Beef e eu vou te mostrar agora uma novidade sensacional. Olha essa linha de queijo. Eu sei, eu sei que queijo é uma delícia, mas pensa, queijo Minas Padrão com chimichurri, queijo Minas Padrão com goiabada. Deixa eu mostrar a goiabada aqui, ó. Queijo napolitano da Serra Mineira. Olha esse queijo, gente. Aqui um lugar tem preço, no outro tem marca. Difícil, mas tá dando pra ver que são quatro tipos de queijo. Tem queijo suíço cremoso. E tem o queijo Minas Padrão com alho poró. Tem queijo meia cura da Serra Mineira também. Tudo isso, viu? Não vá assustando com esses preços aqui de R$ 45, R$ 48, R$ 45 e R$ 46, né? O quilo, porque é o quilo, tá? Que vem muito menos que um quilo pra você. Vamos que vamos, porque tem oferta. Massa da feira, R$ 9,89. Massa da feira pra fazer mini pizza, só R$ 9,89. Oferta, você tá vendo gordura vegetal da Como, por R$ 10,99. Tem salame nobre por R$ 58,99. O quilo, ou seja, dá pra você comprar. E batata palha. Aliás, eu acho que a live de hoje vem com o carrinho, pegando o que eu vou comprar. Vamos que vamos, tem batata palha. E tem oferta aqui embaixo. Batata palha, meio quilo da Dom Juan, R$ 8,29. Queijo mussarela fatiado. Vamos falar agora de especialidades da Emporio Mr. Beef. Queijo fatiado, mussarela, R$ 26,49. E tem presunto fatiado por R$ 16,99 apenas. Esses são aqueles pacotes de meio quilo. Agora aqui na Emporio Mr. Beef, você também encontra pacotes com 300 gramas. Tem queijo, tem mortadela, tem presunto. Olha que delícia, salame lombo canadense já fatiado pra você, pro seu happy hour. E ó, oferta mussarela em peça R$ 23,79 o quilo. Tá ou não tá barato? Aqui você encontra mais bisnagas, encontra mais queijo, encontra presunto, encontra presuntado. Encontra o que você precisa. Ah, que delícia. Vamos falar do que... Aliás, bom, tudo aqui é bom, você sabe disso, né? Mas eu vou abrir. Vou abrir pra mostrar bacon empapado a R$ 22,80 o quilo. E insisto pra você. Você vai no supermercado, você compra 300, 400 gramas no máximo, pagando isso. Aqui você paga do quilo. Tá na promoção pra ajudar ainda. É oferta R$ 22,80 o bacon em cubos. Esse é o sensacional, porque ele já vem pronto pra qualquer coisa. Vou até tirar aqui, ó. Mostra aqui, Lucas, por favor. Olha que delícia. Já vem prontinho. Você mantém no congelador, não estraga. Você só tira o que vai usar. Aí também tem o bacon em rodela. Você também encontra o bacon em tira. Tem tudo pra você e tudo na promoção. Olha lá, tem promoção. Requeijão Amarilis. E tem também o requeijão cheddar da Amarilis R$ 12,29 o cheddar R$ 7,99 o requeijão. Tem mais oferta. Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra você os bacons da linha Mr. Smoke. Que são bacons com aquela cura diferenciada, que eu sempre conto pra vocês. São diferenciados. 2 e 3 milímetros de espessura. E tem o bacon ultra fino, extra fino, da Emporio Mr. Beef também pra você, pra usarem todas as suas receitas. O Lucas, eu vou pedir pra ele continuar ali embaixo. Porque o requeijão da Lora Bisnaga tá R$ 14,49, 1,8 quilos. E o requeijão cheddar da Lora tá R$ 25,69, 1,8 quilos. Você tá vendo como tem oferta pra valer? E lembrando, essas ofertas são válidas pras três unidades da Emporio Mr. Beef. A gente tá aqui nos altos da cidade, mas tem a Emporio Mr. Beef lá na Vila Industrial. E tem a Emporio Mr. Beef também em Bauru. Você em Bauru. E o mais legal de tudo é que ligou o delivery. Chega no dia. No dia. Você viu que tem salsicha hot dog São Luís por R$ 9,49. Tem lombo canadense. Meia peça aqui, ó. Você tá vendo? R$ 25,98 quilos. Só R$ 25,98 quilos. É muita oferta pro mesmo final de semana. São especialistas em hambúrgueres. Vou mostrar hambúrgueres rapidamente aqui. Só dizendo que tem hambúrguer a partir de R$ 30,24. São 36 hambúrgueres. R$ 30,24. Aí, deixa eu contar mais novidades pra você. Tem carne seca adiciada. Minha senhora, vou abrir, ó. Vou abrir. Deixa eu abrir aqui pro Lucas mostrar, ó. Tem carne seca adiciada. Tem costela bovina adiciada. A carne seca tá na promoção, inclusive. Tem cupim bovino adiciado. Olha que maravilha. Não deu água na boca? Peito de frango cozido adiciado, você encontra aqui. Tem as linguiças finas, inclusive. Eu preciso falar que a linguiça caipira da Emporio Mr. Beef tá na promoção. É uma delícia. Eu vou até abrir aqui pro Lucas mostrar. Essa é a linguiça caipira da Emporio Mr. Beef. Experimente, porque você vai adorar. Ela tem aquele gostinho daquela linguiça da avó, sabe? Antigamente, com aquele fundinho de panela. Pois bem, você encontra aqui. Anéis de cebola, um quilo e cem. Vinte e dois e quarenta e nove. Mais barato que aquela porção que vem trezentos gramas e você paga quarenta reais pedindo pelo aplicativo de delivery. E essa promoção. São dois quilos, duzentos e cinquenta de batata por vinte e três e noventa. Corte fino. O negócio é chique. Aí embaixo a gente tem dois quilos de batata por dezoito e noventa. Mais embaixo a gente tem dois quilos de batata por catorze e noventa. Rodrigo, qual a diferença? Essa aqui é específica para quem tem, podemos dizer, um padrão. Por quê? Elas têm nove milímetros. Aqui embaixo, a de catorze e noventa, é para a gente que não liga para o tamanho. Se uma tem cinco, a outra seis, a outra sete. Não importa, só gosta da batata. A Emporio Mr. Beef pensa em você. Para você que é empreendedor, precisa investir nisso, na padronização. Nós, meros comedores, digamos assim, apenas gostamos de promoção, qualidade e produtos bons. E tudo isso, graças a Deus, a gente encontra na Emporio Mr. Beef, que também tem, você está vendo aí, para fazer um mix de legumes, na verdade, tem com e sem batata, tem brócolis congelado, tem couve-flor, tem peito de frango por catorze e noventa e nove, catorze e noventa e nove, apenas o peito de frango. Mais barato do que acha por aí, hein? Viu? Essa aqui, a próxima geladeira, eu vou abrir, vou mostrar especialmente para a Célia Miloso, que disse que vai vir fazer compra de Natal aqui, ó. Ó o lombo temperado, Célia, mostra aí. Lombo suíno sem osso temperado da frimeza, trinta e quatro e quarenta e nove o quilo. Você quer fazer espetinho ou vende espetinho, vive de espetinho? Dá uma olhada, é tudo vendido por quilo aqui, não tem segredo, é o melhor corte, é a melhor qualidade e com certeza, você pode ter certeza, é o menor preço, é a Emporio Mr. Beef. E hoje eu termino mostrando para vocês as carnes. Dá uma olhada, a gente começou a live falando com o Danilo a respeito das carnes, né? E olha o que tem de carne aqui, eu vou te contar, viu? Ele estava falando dos nomes, vamos lá. Tem filé de costela, picanha de cordeiro temperada, tibone de cordeiro, picanha de cordeiro, picanha suína. Tem também, aqui a gente tem espetinhos. Do outro lado a gente encontra fraldinha, tem maminha nobre. Tem também a picanha com selo verde, tem também contra filé, tem picanha grill, tem picanha grill de angus. Tem o Denver Stakes, que é a carne resfriada de bovino sem osso. Olha quanta coisa! Cortes nobres para o seu churrasco de final de ano, você também encontra aqui. Então faça o seguinte, tem três unidades da Emporio Mr. Beef para você, duas em Jaú e uma em Bauru. Pedindo delivery, chega no mesmo dia e você parcela tudo em até cinco vezes sem juros. Vem economizar na Emporio Mr. Beef, qualidade, tudo uma delícia e preço baixo é aqui. A gente se encontra!